mas falando sério, vocês acreditam que no segundo mandado do Landinho o clube se tornará mais profissional? O Palmeiras deve caminhar pra isso, sem mudar ficamos pra trás, saudações Rubro Nele Gabriel Braga, Alain por favor cara, responde você, pelo amor de Deus então, infelizmente não eu gostaria de vir aqui falar algo diferente pra vocês mas eu não consigo acreditar o Landinho teve todas as oportunidades do mundo pra profissionalizar, já pegou uma coisa ali, muito bem estruturada, em vários departamentos e a gente regrediu completamente, infelizmente o próximo triênio hoje eu até conversei com o Pablo um cara que também tá dentro da política do clube a gente conversou aí por meia hora, no horário do meu almoço e estávamos falando justamente sobre a questão política hoje a briga que vai ter política, galera não vai ser pela presidência isso aí já tá praticamente definido o presidente do próximo triângulo do Flamengo vai ser sim o Landinho e a sua cúpula ali a diferença que tem é a briga pelo conselho ali, por cadeiras no conselho pra que esses caras não tenham a grande maioria como existe hoje e façam o que quer dentro do clube hoje o Landinho consegue aprovar até cocô e potinho se ele quiser botar pra vender o conselho aprova pra que ele possa tá comercializando isso então a briga dentro do clube vai ser por um número maior de cadeiras que possa sim fazer uma oposição ou acompanhar mais próximo né tudo que esses caras tentarem fazer no clube e agora com relação a profissionalização Perrotinho Gabriel desculpa acho muito pouco provável vai continuar a mesmice que a gente está acostumado o conselhinho de futebol não vai mudar nada do conselhinho vai ter ainda o vice-presidente de marketing ali o Gustavo Oliveira que é amigo dos amigos que pra mim não tem capacidade de ser nem de marketing nem de comunicação e continua o que vai mudar um pouquinho eu tenho por mim que o Marco Braz sai ao final desse ano eu acho muito pouco provável que o Marco Braz continue tá eu tenho uma leitura já política posso estar completamente equivocado pra mim o Marco Braz esse ano pela questão de gratidão ao Landim ele vem apoiando o Landim incondicionalmente mas no próximo ano ele vai vir candidato contra o Landim e quem sabe até formando chapa com o Balim esse é um pensamento que eu tenho hoje se isso vai se confirmar daqui a três anos eu não sei daqui a três anos muitas coisas acontecem né então mas eu Alain entendo dessa forma hoje com relação a política dentro do clube quer responder? o que? hoje em quem eu votaria? hoje meu voto tá tendenciando cada vez mais forte a votar no Ricardo eu não voto hoje no Landim por todos os erros que eu venho apontando e que a soberba desses caras impede que eles possam até refletir né com relação a a melhorias do clube então hoje eu meu voto se aproxima cada vez mais do Ricardo é um dos candidatos que vem ganhando força até no Twitter mas muito longe do Ricardo ter qualquer possibilidade até ele mesmo sabe de acabar saindo eleito nessa nessa votação Alain posso aproveitar pra fazer então algumas perguntas sobre isso que seria o seguinte a primeira é em algum momento em algum momento não sei se você vai apontar isso mais como Bandeira de Melo ou mais como Landim até porque na época do Bandeira de Melo o Landim ainda tava dentro né mas em algum momento você viu só no começo só no começo é só no começo mas é justamente o que eu queria apontar aqui que eu queria provocar que é o seguinte Flamengo vinha numa há anos e anos e anos e anos e anos de má gestão né e aí entra o Eduardo Bandeira de Melo e muda esse cenário dura as penas mas muda né com esse grupo que hoje é o mesmo grupo do Landim que houve uma dissolução beleza em algum momento você sentiu nessa mudança que a gente sai de um amadorismo pra um profissionalismo se sim em princípio pode até apontar as pastas se você concordar em alguma se não beleza aí você menciona e além de e a segunda pergunta dentro desse cenário é você acha que até por exemplo numa numa gestão você tava falando ah eu não voto no Landim pelos problemas que eu apontei é você acha que é possível ter um governo dentro do do Flamengo que seja impecável é é isento de erros isento de equívocos vai primeiro você acha que em algum momento teve a mudança e a segunda seria sobre isso então vamos lá sim pra mim o primeiro triênio então do Eduardo Bandeira de Mello foi praticamente perfeito assim a gente ganha e aí eu acho que eles foram até presenteados com a conquista do título né da Copa do Brasil por quê porque ali eram épocas muito difíceis eles tomaram atitudes drásticas pra poder acertar o clube e o grupo que tem também integrantes dessa atual chapa hoje né foram fundamentais pra corrigir várias pastas dentro do clube então assim o financeiro foi espetacular né teve a passagem do Tostes no começo depois entrou o Cláudio pra Kovnik e continuou até o final da Era Bandeira acho que o financeiro a parte financeira hoje é o carro-chefe das duas diretorias das duas a gente não tem nada a pontuar com relação a questão financeira então departamento financeiro espetacular departamento jurídico na mão do Willemann o Willemann fez um trabalho sensacional o Willemann conseguiu aparar e diminuir consideravelmente o número de processos trabalhistas e todos os demais processos ali renegociar dívidas que nós tínhamos há muito tempo e isso foi fundamental pra também sanar aí grande parte das dívidas financeiras do clube a gente teve na departamento na pasta de marketing eu não canso de elogiar aqui muita gente gosta de falar mal mas pra mim nós tínhamos um excelente vice-presidente de marketing o Orleão fez um trabalho na pasta de marketing eu não gosto desse cara esse é um dos caras que eu não gostava como pessoa a forma como ele tratava os outros que é o tal do Kib Loco lá o Antônio Tabet que é o vice-presidente de comunicação mas ele fez um trabalho excepcional ele conseguiu melhorar consideravelmente a Flá TV ele fez uma série de melhorias na parte de comunicação do clube então assim pra mim o clube se profissionalizou em vários setores foi criado o CEP na época o CEP veio que era o centro de excelência e performance e ali nós conseguimos ter êxito lembra que a gente quase não jogou no Rio de Janeiro no Maracanã e a gente teve um número baixíssimo de lesões ainda tocado a época com o Alex Souto Maior que é o maior fisiologista do país inclusive tá pra vir aqui no canal Zona Rubro Negra pra gente falar um pouquinho sobre o departamento médico do Flamengo sobre essa questão desse número elevado de lesões e a forma como eles estão trabalhando hoje em dia então muitas das coisas que foram feitas no passado foram desfeitas Perrota por quê? porque como hoje o Landim tem uma política de coalizão ele teve também que encaixar muita gente dentro do clube e uma vez que ele teve que colocar várias pessoas dentro do clube você começa a indicar muita gente que nem sempre tem capacidade e potencial pra estar onde está então a gente acaba pagando preço alto Perrotinha e essa é uma dos apontamentos que eu acabo criticando cada vez mais o nosso presidente Rodolfo Landim e a sua atual gestão Perrotinha muito bem e por fim você acha que é possível ter um governo impecável? o impecável eu acho que ninguém vai ter porque sempre vai ter um ou outro ponto de discordância e que vai acabar não dando certo mas assim a diferença do impecável pro correto na minha opinião é que a gente precisa falar aqui então se você tiver os melhores profissionais nas pastas com os responsáveis não tem o porquê da gente ficar aqui meio que você vai discordar de uma coisa ou outra é natural comum mas assim o número de críticas vai ser infinitamente inferior do que hoje em dia a gente vem acabando colocando com relação ao posicionamento e as atitudes que são tomadas por essa atual diretoria então assim Perrotinha impecável eu acho que é impossível mas que você pode evoluir em uma série de fatores eu tenho certeza que a gente tem capacidade hoje a gente tem uma comunicação do clube muito falha hoje a gente tem uma série de disse-me-disse no clube que eles deixam ganhar força porque ninguém coloca a cara pra poder apagar qualquer incêndio ou qualquer focozinho ali qualquer fumacinha que surja no time ou no clube os caras sempre deixam querer cair no esquecimento é achar que todo mundo é trouxa todo mundo é bobo todo mundo vai esquecer tudo que tá fazendo então assim a entrevista que tava marcada do Marco Braz não aconteceu o Tanuri se escondeu e aí os caras deixaram as coisas passarem então assim já levou 10 15 dias e ninguém se posicionou com relação as coisas que os caras fizeram com relação a coisas que fizeram com o Pedro com relação a questão do número de lesões de jogadores que estão se contundindo ali no mesmo local jogadores que estão demorando muito a voltar então tudo isso o torcedor deveria estar sabendo e se hoje não tem profissionais capacitados que a gente busque os melhores porque a gente tá enchendo a boca aí tá falando que é um orgulho a gente ser o primeiro clube sul-americano a ter um bi de receita e a gente cheio de profissional amador dentro do clube não dá pra aceitar algo igual a isso e aí vou pra finalizar tá o tema desculpa tá te enchendo o saco tá Alan com relação a isso é muito bom nessa análise inclusive parabéns aí pela 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 dissertação que é o seguinte você tava dizendo ah não dá pra ser impecável não sei o que mas então a gente caminharia numa profissionalização pra um clube empresa no seu entender e você acha que seria possível por exemplo se o Flamengo se tornasse um clube empresa em que seus departamentos departamento de futebol departamento de marketing departamento enfim de novos negócios e por aí vai né todos eles fossem profissionais ou seria uma e você tinha falado um ponto que me chama atenção é ter os melhores profissionais de cada área no Flamengo mesmo não sendo Flamengo você seria ok ou não não entendi a pergunta pra lá te desculpa é o seguinte você tem um clube de regais do Flamengo e aí vamos pensar que o departamento de marketing o Flamengo contrata um dos melhores caras de marketing digital do mundo e um cara de propaganda pra caramba um cara de comercial bom pra cacete todos esses caras não são flamenguistas ok pra você? pra mim pra mim ok Perrot assim tudo é a forma como você trata as pessoas você não necessariamente você tem que ser rubro-negro e aí eu vou falar um negócio pra vocês se tem um cara que ajudou muito a gestão passada a colocar as contas em ordem se teve um cara que olhava nota por nota conferia tudo quanto é nota pra não deixar passar nada se chamou Paulo Dutra foi um cara fundamental se você perguntar pra qualquer uma das duas gestões quem foi Paulo Dutra qual a importância do Paulo Dutra pro Flamengo desde 2013 todo mundo vai rasgar elogios Paulo Dutra era um botafoguense fanático mas era um profissional então eu não tenho problema Perrot caso o cara não seja Flamengo e aí vamos deixar de hipocrisia todos os jogadores que hoje estão no elenco vocês acreditam verdadeiramente que todo mundo ali é Flamengo todo mundo nasceu Flamengo o Gabigol é santista galera sempre foi só que o Gabigol hoje se encantou com o clube e sim hoje ele defende com unhas e dentes o clube e as coisas mudam é a mesma coisa você vai defender o seu trabalho então não é pelo fato do cara torcer pra um outro time que isso vai impedir do cara exercer um bom trabalho caso ele seja capacitado e bom no que ele faz muito bela respondido isso cara acho que é inegável a sua cabeça arejada a sua cabeça pra frente moderna de vanguarda com relação a negócios com relação ao meio empresarial e com relação principalmente a gestão parabéns cara parabéns porque é isso mesmo a grande verdade é essa e eu sei que isso pode ser muito duro pra muita gente ouvir mas é a grande verdade é essa a gente precisa ter os melhores profissionais nas determinadas áreas pra que o Flamengo se torne cada vez maior e sem dúvida alguma se é Flamengo ou não não importa ele tem que entregar resultado bater metas né isso que é importante e claro entendendo de que também claro o futebol né a gente tem um pequeno problema né futebol não é uma ciência exata mas a gente sabe que dá pra trabalhar direito firme e correto em prol do resultado Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri